A Cachoeira do Lajeado fica na cidade de Paulo Lopes, a 61 quilômetros da capital Florianópolis. Venha com a gente conferir essa beleza natural do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Partiu? Jack, Jack trilheiro, aqui é a trilha do Esprayado, trilha de moto, de trilha. Bora tomar banho no cachoeira. E seguimos nossa caminhada até a Cachoeira do Lajeado, dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, em Paulo Lopes, Santa Catarina. É uma cachoeira muito bacana. Ela é bem linda, para mim sim, é uma das cachoeiras mais bonitas do parque. É uma água bem clara, bem bonita. E bem bonita. E a trilha é bem arborizada. Uma trilha bem aberta. É aproximadamente uma hora e meia de caminhada até a Cachoeira. É uma caminhada longa, né? Porém, vale a pena. E todo o percurso, existe vários pontos de água e venha preparado para molhar os pés. E sujar também, tem bastante lama. Cadê o nosso amigo Jack? Jack ficou para trás. Eu vim preparado de galocha. Eu sei que, dessa vez, eu não vou molhar os pés. Vai ter que atravessar rio e lama. Bora. Onde é que é o nosso Google Maps? Onde é que montanha? O E-Clock bombando. É, dá de suar um pouquinho. Tá batendo uns 30 graus hoje. Tudo bem, não precisa só tomar banho de Cachoeira. Mas tem um leveiro. Não precisa só tomar banho de Cachoeira. Não precisa só tomar banho de Cachoeira. Nossa. Mas tem uma leveiro. aqui, como é que ele foi parar aqui? Parou, agora vou voltar, ele não voltou, não. Vou colocar aqui no T-Lock. Ah, tem ali de boa, vem até de 4x4. Né? Onde é que? Por que não veste de touro? É, caminhar um pouquinho, né? Ó. Não, pensa numa estrada ruim. E lá embaixo é uma rimbanceira, viu? O bicho é tentado. Mas parou por aqui. Oh, água. Bebei uma aguinha fresquinha. Olha só. A trilha é toda assim, né? Cheio de corretos. Com água bem clarinha. Pode ficar deitada aqui, ó. Muito linda essa trilha. Muito legal aqui. Ah, vou beber mais uma aguinha, né? Aqui, ó. Copo do... Segura aqui, mãe. Copo do bolo. Vou lavar. Furou o copo, né? Porque tá vazando mais água do que... É que a pulha é... Vai lá, mãe. A parte mais legal do rolê. A hora que eu caio. Morar os pés. Ah... E aí, que... Vou lavar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vem. Vamos lá. Melhor bota de trilha. Ó, não precisa ficar com essa frescura de tirar bota. Vocês já olharam o look de pescador do Guto? É uma cazainha. Mais duas horas e a gente chega. Mentira, não é meia horinha. Vamos lá que estamos quase. Viveram aqui, fizeram uma bagunça. E o mais bonito deles é isso aqui, ó. Encheram o... Não vou falar o nome, né? De cachaça e deixaram o lixo aqui, ó. Vamos ver se qualquer coisa depois a gente leva. Não sei. Vamos ver. Que é pesadinho pra andar. Ó, o lixo que eles deixam. Foda, né? E chegamos na cachoeira. Coisa boa. Que horas que é a Jack? Quanto tempo? Hã? 10 e meia. 10 e meia? É, uma hora e meia. Uma hora e meia de caminhada. Quantos km? 5 km? 5 km. 1 hora e meia de caminhada. Até a cachoeira. Ai, quase que eu cheguei. E olha que coisa linda. Chegando. Aqui tá isso. Olha lá ela. Deixa nossas coisas aqui. E vamos até ela. Deixa a roupa aqui no sol. Dá uma secadinha. De novo. Vamos lá pra Cachoeira. E vamos lá. 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 Seguimos para a próxima Cachoeira. Para a próxima? E vamos lá. Obrigado. A Cachoeira do Lajeado possui uma cor da água bem clara, porém no dia que a gente foi, ela estava com um tom mais amarelado, devido a chuva que ocorreu durante a semana. Mesmo assim, ela estava propícia para um banho num calor de 30 graus que faz no verão de Santa Catarina. A Cachoeira do Lajeado. Chegamos nela, um pocinho para tomar um banho, dar um mergulho e depois eu vou tentar achar outra cachoeira que vem acima dela. Eu tenho que achar um caminho para chegar lá, vamos ver onde eu consigo ir. Vai lá Jack, dá o seu mergulho. Está funcionando? Está. Vou fazer uma vez, hein? Só uma vez, então. Ah, eu pensei que ia dar um bicão. Hã? Tem que ser de bicão. É fundo, Jack? É aqui da pé. Aí da pé. É aqui da pé. Aí da pé. Nosso almoço. Saudável. Tem até nilha. O dia continua bonito. Vamos. Aqui, ó. Ó. Posso pegar uma tua, mãe? Pode. Posso pegar uma tua? Pode. Tá. Eu não quero trocar mais de bicicleta. Eu não quero trocar mais de bicicleta. Ihuuu. Cadê uma? Cadê uma? Já estou me sentindo, cara. Que coisa boa. É, gente. Era só para beber umas duas latinhas de cerveja. Ó. O negócio foi bom hoje. Deu só umas quatro, uns três fardos. Brincadeiras à parte. Mas isso aqui é lixo. Que a gente encontrou lá na cachoeira. Ó a quantidade de lata de cerveja. Ó. Ô, vergonha, né? Isso aqui não é lixo de trilheiro, não. Isso aqui é lixo de gente que mora aqui na região. Provavelmente foram para lá e deu de ver que tinha marcas de rastro com cavalo. Sei lá o que fizeram lá. E deixaram um monte de lixo. Ô, vergonha, né? Tem gente mesmo que vem para a terra só para fazer cagada. Nós vamos levar, né? Fazer a nossa parte. Quase chegando. Depois de um dia de banho de cachoeira, tentamos achar outras cachoeiras. Olha, passarinho. E agora é hora de ir para casa. Finalizando a trilha. Com mais lixo. Daquele jeito. Um saco cheio de lixo. Isso aí é os caras aí, ó. Os caras bons que vão para a cachoeira aí. Tomar cerveja aí. Deixa. Ah lá, tá lá. Partiu. Casa. Comer pizza e tomar cerveja.